Olá amigos do youtube, nesta semana nós colocamos um vídeo no ar sobre essa mania que algumas pessoas têm de roer as unhas. Eu disse que isso não causava um problema médico maior, porque estava pensando que problema pode ser esse a curto prazo. Mas em seguida nós recebemos uma mensagem do Marcos Tanaka. Marcos Tanaka é dentista e é assim que ele começa essa discussão, dizendo que é dentista e que recebeu um vídeo sobre esse hábito de roer as unhas. E ficou surpreso com a minha resposta sobre esse hábito, dizendo que não havia nada de mais grave em roer as unhas. Mas ele diz que isto causa enormes transtornos a longo prazo para os dentes e ossos. Eu realmente não havia pensado nisso. Ele continua, além de lentamente desgastar os duros tecidos dentários como o esmalte e a dentina, isso pode causar uma movimentação indevida do dente. Assim, com desgastes e ou movimentação, a primeira fase da digestão, que é a mastigação, que é a mastigação, começa a ficar comprometida, porque muitas vezes causa sensibilidade para a mastigação. E ele diz ainda que podem acontecer outras dificuldades para os dentes e seus tecidos de sustentação, causados pelo roer de unhas. juntamente com outros problemas, como refluxo gastroesofágico e também do bruxismo, aquela coisa de dormir com os dentes cerrados. E que a gente não deve deixar de frisar que isso pode causar problemas. Talvez para os dedos e as unhas não, ele conclui. Mas segundo o dito popular entre nossos colegas, os colegas dele, as unhas até crescem, mas nossos dentes não mais crescerão. assinado, Marcos Tanaka, e ele coloca o número do Conselho Regional de Odontologia. Olha, esse é o tipo de contribuição que a gente gosta de receber aqui no site. Nós falamos aqui sobre assuntos muito variados e nenhum deles está livre de contestação. Então, aqueles que não concordarem, eu acho que podem contribuir com informações a mais, por favor, fiquem totalmente à vontade. Muito obrigado, Marcos. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno muito desagradável. Começa como? Você está do nada, numa determinada situação, de repente seu coração dispara, as mãos ficam geladas, você começa a se sentir mal, achando que vai acontecer uma coisa muito grave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.